Música Durante todo o ano, o Mesa Brasil Sesc leva a milhares de pessoas alimentos que complementam suas refeições e as deixam mais nutritivas. Mas neste Natal, o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional chegou à mesa dessas famílias com um alimento muito simbólico, o Chester. Por meio de parceria com a Perdigão, o Mesa Brasil distribuiu durante todo o mês de dezembro 230 mil aves doadas pela empresa. No total, a ação alcançou 1.713 entidades sociais em 12 estados, beneficiando 920 mil pessoas.